Música Saúde na colher no ar e no programa de hoje você vai aprender a fazer um hambúrguer delicioso. Quem vai ensinar essa receita pra gente é o chefe Moisés Chocolate. Tudo bem chefe? Tudo bem. Tudo jóia. Prazer em receber isso aqui. Chefe, é um hambúrguer todo diferente, né? Sim, bem diferente e muito saudável, né? Vocês vão se surpreender com o sabor e com os nutrientes que ele beneficia a saúde. Vamos falar então pro pessoal de casa o que vai na nossa receita aqui, né? Hoje a gente vai usar batata doce roxa. Tem que ser essa roxa? Sim. Não, pode ser a clara mesmo, a branca. Pode ser outro tipo de raiz, mandioquinha, batata, inhame. Mas a roxa que vai dar todo... Isso, vai dar um glamour que ela é escura, vai dar um charme dela mesmo. A gente vai usar também cogumelo Paris. Tá. Fácil de encontrar? Sim, no mercado agora você acha fácil. O que mais? O shiitake. Esse aqui é o queridinho que todo mundo usa bem, né? E aí? Shimeji. Shimeji. Esse é mais fácil também de encontrar no mercado, né? O mais fácil é shiitake shimeji, né? E até o mais barato. Também. Tomate cereja. Tomatinho cereja. O tofu. Tofu. Que é o queijo de soja. O que mais? Ervas finas. Aqui no caso a gente está usando tomilho, alecrim e endrodil. Aham. Posso usar... Essa aí a gente está usando fresca, né? Fresca. Aqui a gente só usa tudo produtos naturais e de preferência fresco. Fresco. Mas se a dona de casa não tiver e quiser usar um desidratado também não tem problema. Não tem problema. Aí tem o sal, sal rosa. Sal rosa que é muito mais nutritivo, né? Menos sódio. Tá. Para a saúde também. Entendi. E shoyu. Shoyu. E azeite. E azeite. Perfeito. Então aqui a gente tem... Mas vai ficar bom um hambúrguer sem carne? Sem carne. Sem carne. A carne vai ser a batata doce. E a proteína? Mas tem proteína no prato. Os cogumelos são ricos em proteína. E principalmente o queijo de soja. Que é uma das proteínas mais benéficas para a saúde. E a batata doce também que é boa para o sangue, contra o câncer. E auxilia na musculação para ganhar massa. Principalmente na academia eles usam bastante também. A batata doce ela é rica, né? Em baixa... Baixa a caloria. Em cêmico, né? Sim, também. Então ela abaixa o nível de açúcar no sangue também. A batata doce ela tem uma infinidade de proteínas boas para o nosso corpo. A batata doce. Perfeito. Vamos fazer o seguinte então? O pessoal de casa vai conferir agora tudo que vai na nossa receita certinha. As quantidades. Agora que você já conferiu tudo que vai na nossa receita, o chefe vai explicar aqui o passo a passo, né? Sim, é bem simples. É prático. Não tem segredo. Vai pegar um aro. Um arinho. Aí vai da sua preferência, fazer maior ou menor. Esse aí que número que é? Esse aqui acho que é número 3, eu acho. 3. Mas vai da preferência de cada um em casa. Eu achei que esse aqui fica um charme, um glamour melhor. Vai ficar mais ou menos com... É... Vai dar... 50 gramas. 50 gramas. 50 gramas. Cada hamburguinho. Perfeito. Aí a gente molha o dedo mesmo e passa em volta. Com azeite, só pra ficar mais fácil na hora de moldar a batata. Tem que untar o aro. Só pra na hora de tirar ficar mais fácil. Essa batata aqui, cozinhou ela... Cozinhei e amassei. Mais nada. Não coloquei sal, não coloquei nada. Só a água e a batata. O processo aqui é como se as crianças estivessem brincando. Não tem... O que você faz o cozimento também? Eu posso fazer o cozimento no vapor, na água? Sim. Aqui a gente usou no vapor. Tá. No forno combinado. Mas pode cozinhar na água também, só escorrer bem. Não tem problema nenhum. A gente amassa bem. Vai apertando. Vou fazer mais um. Ah, não precisa encher até o topo do aro. Chega o quê? Até a metade do aro? Sim, a metade tá ótimo. E depois a gente vai dar uma selada nele na panela. Ele dá uma dourada. Aí quando a gente for levar então pra panela, joga um salzinho ou nem precisa colocar? Não, o sal vai depois no chuveiro com os cogumelos. Ah, entendi. Bem simples, prático. E rápido. E rápido. E agora? Agora a gente vai pra cozinha pra selar e saltear os cogumelos. Então a gente vai dar um corte e a gente já vai tá lá na cozinha. Bom, a gente já veio aqui pra cozinha. Agora você vai ver como é que faz o passo a passo, né? O chefe vai explicar aqui pra gente. É bem simples. A frigideira já esquentando, aquecendo. A gente vai colocar um fio de azeite. Figideira bem quente. Bem quente. Vamos espalhar o azeite aqui. Aham. A batata 2 que a gente moldou no arinho pra virar hamburguinho. A gente vai dar uma seladinha nela. Bem rápida. Dos dois lados. Dos dois lados. Então é uma receita muito prática e muito saudável e bem fácil de fazer. Qualquer dana de casa pode fazer em casa. E eu já consegui imaginar o quanto bonita ela vai ficar, né? Vai ficar bonito. Tem que ficar bonito e gostoso, né? Vamos ver se vocês vão aprovar. Vamos ver. Que essa é a parte do programa. Sim. É a mais suspensa. É a mais difícil, né? E a mais esperada. Quanto tempo de cada lado? Um minutinho, mais ou menos. Um minuto? É bem rápido. É bem rápido. Porque a frigida já tá quente. Aham. Pra selar de um lado, selar do outro, a gente já entra com o processo dos cogumelos também. Vê que é bem rápido. Virou. Virou. E virou o outro lado também. Por conta da cor da batata roxa, a gente não consegue ver se ela ficou douradinha ou não, né? Sim, mas vai pelo tempo. Se você deixar muito tempo, ela queima. Tá. Porque só tem só a batata aí. Só o cabô. Então você tem que dar uma seladinha e já tirar. Se você deixar muito tempo, ela não fica muito dourada. Ela já passa pro gosto de queimado. Então tem que ser rápido. Perfeito. E com a dica também, quando você for grelhar assim, porque não tem... Geralmente as pessoas colocam leite, ovo, painha de trigo pra dar liga. Aqui só tá só a batata. Só a batata. Então tem que ser rápido mesmo. Aqui já tá pronto. E a gente vai tirar e reservar agora. Perfeito. E agora? Agora a gente vai pros cogumelos. Um fio de azeite também. Mais azeite. Aqui a gente vai colocar um pouco de erva. Aqui a gente tá usando tomilho fresco. Frita um pouquinho. Alecrim. E endrodil. Fácil de encontrar também. Sim. Aí agora a gente vai entrar com o shiitake. O paris. E o chimelo. Dá uma salteada aqui. Olha que bonito. Fica. A gente entra com um pouco de sal rosa. É uma pitada bem generosa. O sal a gente manera um pouco e ainda vai o shoyu. O shoyu já é salgado. Entendi. Aí a gente entra com um pouco de shoyu. Esse procedimento também é bem rápido. Bem rápido. Você vê que é bem simples, rápido e prático de fazer. A gente vai precisar que ela reduza ou não? É só? Só caramelizar o shoyu com cogumelo e já tá pronto. Aqui é a questão do que, Junco? Três, quatro minutinhos? Agora dois minutinhos já tá pronto. Dois minutinhos. O sabor do shoyu com as ervas e cogumelo fica muito bom. Vocês vão se surpreender. Se o pessoal conseguisse sentir o que a gente tá sentindo, o cheirinho daqui... É bom, né? É bom. É muito bom. Tudo fresco, tudo natural, saudável. A única coisa que vai um pouco mais de soja aqui é o shoyu, né? Mas a gente colocou bem pouco, então não vai matar só a receita. Você pode comer sem medo. Como é que eu sei que ela já tá chegando no ponto? Eu já conheço de olho. Começou a secar o líquido do shoyu, já pode tirar que o cara caramelizou. O nosso aqui, então... Já tá pronto, já. Agora a gente vai pra lá pra fazer a montagem do prato. Ok. Vamos voltar lá pra mesa? Bom, já temos aqui o hambúrguer pronto. Cogumelos. Salteado. Tofu. Tomate cereja. Agora a gente vai fazer a finalização do prato. Vamos, então? Vamos lá. Pegar o hamburguinho. Aí a dona de casa monta do jeito que ela preferir. Não tem problema nenhum. Aqui eu vou fazer uma montagem que a gente sempre faz no restaurante. Tá. Não tem segredo, né? Não tem segredo. A gente vai pegar o tofu. Vai colocar em cima do hamburguinho. Em cima do hamburguinho. Vamos dar uma maçaricada nele. O tofu não chega a derreter, né? Não. Vai ficar só com uma força, hein? Só. E essa maçaricada vai dar um sabor também. Vai dar uma textura também. Textura e um sabor. Meio que defumado, caramelizado. Vai ficar bem rápido. Uma receita bem rápida de fazer e bem prática, né? Esse equipamento, né? Fácil de eu encontrar? Sim. Casa de utensílio de cozinha agora já tem. Fácil. Bem fácil de encontrar. Já foi? Rapidinho. Rapidinho. E agora? Agora a gente entra com os cogumelos que a gente salteou lá. Nossa. Visualmente. Coisa mais linda que ficou. A receita bem saudável, bem saborosa. O que mais? Coloca os tomates de sereia já para dar um toque. Cru mesmo? Sim. Para dar uma diferenciada no prato. Acrescenta mais cor, né? Sim. Dá mais vida. E as ervas finas que a gente não pode faltar, né? Fresca. Sim. Sempre fresca. Olha só. Bem prático. Fácil de fazer. E rápido, né? Um friozinho de azeite para finalizar. Simples. Finalização é tudo, né? A gente come com os olhos, né? Ficou? Hamburguinho de batata doce roxa. Olha só. Com tofu maçaricado e cogumelo salteado. Chefe, eu vou fazer o seguinte, então. A gente vai cortar, a gente vai só organizar aqui a nossa mesa e já voltamos porque eu vou ter que experimentar. Tem que degustar, né? A vez está aprovado. Já limpamos aqui a nossa mesa, organizamos tudo. E agora vamos para a parte melhor do prato. Olha. Vamos experimentar. Espero que você goste, hein? Nós que já estamos na sexta temporada do Saúde na Colher, já passamos por várias receitas, já experimentei aqui mais de 80, 90 receitas. Então já está aqui, espera, hein? Vamos ver se vai aprovar. Bom apetite, espero que você goste. É um momento, assim, muito difícil para mim. Ó, muitos ingredientes. Pega um pouquinho de cada, né? Para experimentar, pegar a faca aqui, para não fazer bagunça. Opa! Tofu, peguei um pedacinho e vou pegar um pouquinho do hambúrguer. Hum! Eu fiquei tão empolgado aqui para experimentar, que eu esqueci de perguntar para o chefe, né? Se o pessoal de casa gostou da receita, quer saber mais? Conhecer mais sobre o seu trabalho, onde que encontra? A gente tem a rede social, que é o Instagram, mãe terra culinária natural. E tem meu Instagram também, que é Chef Chocolate. E é isso aí. Pode continuar, né? A gente inaugurou o restaurante faz oito meses aqui na Praça Capital, em Campinas. Quem quer comer uma comida saudável, natural, sem medo de comer essas coisas industrializadas, tudo natural e para o seu bem-estar, vem para o mãe terra que vocês vão gostar muito. Quer um verendinho? Pode falar. Muito bom. Gostou? Leve. Assim, por mais que a gente use o shoyu, e o shoyu ele é salgado, mas... Ele caramiza, ela evapora, fica só caramizado no cogumelo mesmo. E aí você consegue sentir o doce da batata, você consegue sentir o tofu. Olha, ficou muito bom. Que bom que você gostou. Ficou maravilhoso. Gente, eu vou ter que encerrar o programa, tá? Porque ainda tem esse prato enorme aqui, né? Mas o Chef, ele volta em um outro programa para ensinar uma outra receita para a gente. Outra receita aí. Chef, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço, viu? Gratidão a todos. E eu sigo aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto